Diretores da ProSoja de cinco estados do país estão reunidos neste momento no Ministério da Agricultura. O objetivo é cobrar as promessas de recursos para os produtores que tiveram quebra de safra devido ao clima. O repórter Marcelo Dias está lá e atualiza as informações para a gente. Marcelo, qual que foi o resultado deste encontro? Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, boa tarde para o Galvan. Olá Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem aqui no Mercado e Companhia. Olha, a reunião terminou exatamente neste momento, Priscila, que contou com a participação do ministro da Agricultura, Carlos Pávaro, e também do secretário de Política Agrícola, Carlos Nery também, e o Carlos Augustinho. Todos eles participaram dessa reunião para discutir essa questão da quebra de safra. Essa reunião também contou com todos os diretores aqui da ProSoja, principalmente de cinco estados brasileiros, e foi uma reunião muito importante, viu Priscila, porque essa situação dos produtores de milho e de soja estão cada vez mais difíceis. Está aqui o Antônio Galvan, que é o presidente da ProSoja Brasil, que vai falar para a gente como que foi essa reunião. Galvan, qual foi o resultado dessa reunião? O ministro Carlos Pávaro acabou de passar por aqui, a gente tentou pegar muito disso, mas saiu às pressas também. Foi um resultado positivo? Bom, Marcelo, na realidade, o que a gente ouviu do próprio ministro, como atrasou a reunião bem colocada, nós estamos aqui, na verdade, estamos aqui com dez estados representando a de AfroSojas, então você veja porque o assunto era bastante complicado. Porque eles nos deram de certeza, realmente, para o produtor de soja, o produtor de milho, que será feito um alongamento das parcelas das máquinas, de acordo ao financiamento de cada um. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o cara tem mais uma parcela, duas para pagar, jogaria para a última e quem tem um financiamento mais longo, sete, oito parcelas, a intenção é diluir. Mas isso tudo vai acontecer até o próprio final do mês. E os custeios menos de recurso público também, eles prometem que até o final do mês, agora de março, saia uma normativa que venha a se atender a isso tudo. Agora, precisa-se que o produtor também comprove que teve, realmente, a frustração de sábado. Mas nós explicamos que, mesmo com aquele produtor que teve frustração de safra, aquele que colheu dentro da normalidade também está com problema por conta de preços. E o preço é muito mais complicado que traz aquele produtor que colheu normal também para a Oron. Então, a gente espera que, realmente, venha a ser cumprido isso. Acreditamos que as propostas sejam boas, sim, mas tudo tem que acabar acontecendo. Então, a gente deixa o produtor bastante alerta para obedecer os documentos que teve problema, principalmente com a frustração de safra. Bom, a gente sabe que esses recursos que foram colocados pelo governo tem também os recursos do BNDES, que é uma espera grande que o governo vem prometendo. O senhor acredita que em quanto tempo isso pode chegar na ponta para, pelo menos, solucionar aí uma parte dos produtores que estão sofrendo bastante com essas questões, inclusive com dívidas, né? Foi o que nos colocaram, que vem essa resolução junto do BNDES e tudo até o final do mês. Então, inclusive, a questão é hoje, é dia 20, falamos de mais quanto, 10, 11 dias? Então, a gente espera que, realmente, no BNDES também venha, tem, inclusive, os próprios recursos do FCO, que também se fosse falado, que você venha essa resolução para poder atender essa demanda do produtor rural, a nível de Brasil em cada estado e, logicamente, quando falamos em FCO, mais é o Centro-Oeste, que isso venha essa solução e, até o final do mês, ceder, realmente, alguma coisa que venha dizer, não vamos dizer que venha resolver o problema num todo, mas que venha dizer a solucionar o problema da grande maioria. Então, qual o próximo passo agora, já que nós estamos aí com 10 diretores da ProSoja aqui em Brasília, teremos outras reuniões, o que vocês pretendem fazer agora para agilizar todo esse processo, então? A gente também recomenda, como foi falado, que quando se buscar também uma solução para aquele problema do dinheiro, o que não seria de agentes públicos, também se buscar dentro de um relatório, esse tem que ser até mais contundente, dessa frustração de Safri também comprovando que o preço hoje do produto, ele não comporta o custo de produção e pagar seus investimentos, que busque junto a essas agências bancárias, enfim, o sistema de crédito, também comprovando e solicitando. E, com certeza, a gente vai buscar dentro do manual de crédito, o MCR, que se leve também o alongamento, por mais que não sejam recursos públicos, mas todo mundo que entra no rol de financiar o produtor rural, ou seja, a agricultura brasileira, sabe que os riscos são muito grandes, como também pedimos muito encarecidamente uma mudança no próprio seguro agrícola, que hoje já é questionado há muitos anos, que ele não atende às necessidades. Muito bem, então, Galvão, obrigado pelas informações. Priscila, a gente tentou falar com o ministro Carlos Pávara, saiu rapidinho aqui, não conseguiu atender a gente, mas ainda a gente vai saber, por parte do Ministério da Agricultura, então, todas essas reivindicações serão atendidas e, é claro, também esses recursos que eram para ser anunciados aí no início de março e até agora ainda não saíram. A gente continua aí aguardando essas informações. É com você em São Paulo. Obrigada, viu, Marcelo. Agradeça também ao Galvão. Uma boa tarde para vocês dois. Tchau, 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 tchau.